É isso aí galera que assiste o meu canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com o vídeo super interessante, estamos na rodovia federal BR-101 Já já iremos acessar a rodovia 324 sentido a Salvador, conforme a placa está aqui à direita BR-101, quilômetro 149 A principal finalidade desse vídeo galera, é o seguinte, é mostrar a todos os meus fiéis inscritos e visitantes Esse momento maravilhoso, tá bom? São precisamente 16 horas e 23 minutos, é isso aí Estamos aqui chegando já naquela região ali de Feira de Santana, tá bom? Que é a ligação da 324 com a 101, temos a placa aqui acima, Alagoinhas 60 quilômetros, Aracaju 293, Maceió 550 quilômetros Esse horário tem uma particularidade especial, é o horário que os trabalhadores como eu estão parando Pra pensar na vida, na família, aquele speed total de expediente já vai apagando Você agora tá focando no seu planejamento, no seu deslocamento A pousada que você já fez a reserva ou então a pousada que você gosta de dormir E você ter mais algumas horas pela frente pra trafegar, pra com isso chegar, descansar Interagir com os amigos das redes sociais, pensar na família E do contrário, muitos vão seguir direto a sua rota Rodando até 11, 12, 1 da manhã, 2, 3 e assim sucessivamente Eu acho que quem faz o homem é a necessidade, então Cada um roda de acordo com o peso da sua mochila Com a sua obrigação e também a sua condição física e psicológica Vamos aqui com seta para a direita Vocês vão ver que o cenário vai mudar drasticamente, tá bom? A mudança é radical Vamos sair da 101 De um trecho simples, beleza? De um trecho composto por mão de ida e vinda Um trecho que não é duplicado E vamos agora pegar a rodovia federal BR-324, sentido Salvador Que é um trecho duplicado A geografia muda literalmente Muito embora seja um trecho com duas faixas e tal Ao sentido único Isso não quer dizer que tudo está simples Muito pelo contrário O perigo existe Porque cada perigo é de acordo com a característica da via E sempre o perigo aumenta Quando existe a irrestabilidade de quem está conduzindo o veículo Independente de que modalidade seja Então para não fugir o foco do assunto Eu vou chegar em casa Dezessete horas e vinte minutos aproximadamente Estou aqui na velocidade Noventa, oitenta, setenta, cem De acordo com a limitação prevista Respeitando sempre Porque o mais difícil já passou Então Quando você vai fazer a sua viagem Que você cumpre as suas atividades com êxito Que você passa Sentiu o sabor de vitória Que você coloca o travesseiro Na cabeça e dorme com aquele sentimento de dever cumprido Essa é a melhor recompensa Do contrário Se você está preocupado com algo Se você deixou algo a ser feito Ou então porventura Cometeu o que de fato não era Correto Você vai receber seu salário Vai pagar suas contas Mas a consciência vai estar ali pesada Acreditando que poderia ser melhor E aí que entra a questão da oportunidade Que Deus nos dá de mudar Porque o erro é importante na nossa vida Porque é através do erro Que nós conseguimos estabelecer A diferença do que de fato é correto ou não Então É errando que se aprende Tá bom galera? Então em todos os aspectos da nossa vida Seja familiar Sentimental Social Pessoal Profissional Vamos Absorver O lado bom do erro Tendo isso como a oportunidade de mudança Para que as coisas boas venham a fluir na nossa vida E é nesse momento De finalzinho de tarde Que eu passo a refletir tudo que eu fiz Que eu passo A ter a minha própria estimativa Para saber Se o que eu fiz foi correto Ou se ficou algo pendente Se não agir de forma correta No dia seguinte Eu tenho a chance de corrigir E melhorar Como pessoa E se ficou algo pendente No dia seguinte Eu vou tirar o atrasado Eu vou fazer o previsto E usar a proatividade Para que eu venha Obter êxito E satisfação pessoal É um recado É um recadozinho básico Galera Que eu tenho para dar a vocês aí Tá bom Estou aqui na BR-324 Já já chegando em casa Matar a saudade da família Quero agradecer a cada um de vocês Que estão aí Do outro lado da tela Acompanhando os meus vídeos Tá bom Vocês que são capazes De ser estrangeiros Vocês que são capazes De conquistar tudo O que vocês imaginam Colocando Deus na frente Tá bom Quando você ora E coloca Deus na frente De todos os seus objetivos Que você passa A sentir Aquela sensação de paz De entusiasmo Isso aí é Deus te dando a resposta Saia da teoria Pare de escrever o que vai fazer Haja O mais difícil É o pontapé inicial Então vamos ter coragem Para idealizar Os nossos sonhos Os nossos projetos Que é isso que Deus quer a gente Todo mundo tem um talento Independente de atinia Independente de renda per capita De conhecimento De cultura De escolaridade Deus nos trouxe ao mundo De forma especial Cada um Com sua qualidade O telefone tocou aqui Mas já vi que não é prioridade Não vou atender Eu não quero fugir O meu foco Então é isso galera Vamos promover o bem Vamos inovar Vamos criar Vamos bolar procedimentos Para que possamos Contribuir Com todos os membros Na sociedade Orientar as crianças Que estão aí agora Sendo sementes Vamos semear o bem Para que possamos Lá na frente Colher bons frutos Digo isso Que eu sou pai De uma garotinha De sete anos É a Larinha Então é essa mensagem Que o estradeiro Aqui tem para dar A vocês Tá bom Esse batalhador Esse promotor Da paz Lembrando que Os links Das redes sociais Eu vou deixar Sempre agora No Na descrição Do vídeo Tá bom galera Para que vocês possam Olhar direitinho aí Me adicionar Lá no face Curtir a minha página A página Rotas Nordeste Siga o Instagram Também Na minha direita Aqui pessoal Tem um veículo Logo atrás E na frente Tem esse Corolla Então Como não tem Ninguém atrás de mim Vou continuar Aqui na esquerda Velocidade permitida Aqui 60 Vou jogar Para a direita Aqui Só para Ficar tranquilo Sossegado Quero mandar um abraço Para todos Todos os meus amigos Todos os meus Meus fiéis Inscritos E visitantes Todas as regiões Do nosso país Esse canal Que está crescendo Muito Graças a Deus Eu não entendo A evolução Eu não sei O que é que acontece Eu sei que Deus Quando toca Começa a bombar Eu fico imensamente feliz Pela evolução Pela evolução do canal De coração Eu não acredito Eu não acredito Eu acho que eu sozinho Não sou capaz De tornar Essa coisa grande Onde você Vou postar Vou postar Vou responder a galera Depois eu vou botar A perninha para cima Puxar o chaser Do sofá Deitar com minha filha Pegar o controle E assistir Desenho animado Tem coisa melhor não Tu é doido Tu está acabado Na estrada Tudo acabado Mais quebrado Do que arroz De terceira Quando você chega em casa Galera Só uma reflexão Estou aqui na esquerda Mas a direita Tem muitos veículos Lá atrás de mim E atrás de mim Na esquerda Aqui não tem ninguém Não estou atrasando O lado de ninguém não Tá bom? Sempre que tiver Alguma pressada Eu vou jogar para a direita Estou a velocidade 100 km por hora Então é isso aí galera Eu fico feliz aí Em dividir Essa emoção Esse sentimento De paz Essa alegria Esse prazer enorme Que eu estou tendo aqui Um sentimento De dever cumprido Tá bom? Porque graças a Deus Eu sou profissional E dou o meu melhor As pessoas pensam Ah não Tá bom Vou fazer isso aqui A gente recebe Para fazer isso Negativo Você recebe Para fazer isso E um pouco mais A sua obrigação É ser proativo O mercado Não tá brincadeira Se você for procurar Um trabalho E fizer apenas O previsto Tenha certeza Que alguém Vai fazer melhor Do que você Então Marque o seu lugar No mercado Faça o seu E se doe Se doe Para o comércio Se doe Para a evolução Da sua empresa Colabore Com seus amigos Facilite A atividade De todos Isso vai te Tornar diferente Ainda que você Continue recebendo O mesmo salário Não espere O reconhecimento Das pessoas Porque Deus Está lá de cima Olhando tudo Que você está fazendo Aqui para o bem Tá bom galera Eu espero imensamente Que vocês tenham gostado Que Deus abençoe Cada um de vocês Saudações E até os próximos vídeos Valeu